E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui, fiquei conhecendo aqui uma figuraça aqui, é o Robson Yo-Yo. Cara, a história dele é muito legal, ele contou pra gente aqui, é uma história de vida, né? E que o Yo-Yo, um simples Yo-Yo, apareceu na vida dele e transformou a vida dele. Robson, objetivamente, pra gente deixar até um gostinho a mais e depois trazer você pro podcast, conta pra gente um pouco da história sua e do Yo-Yo. Bom, o Yo-Yo, ele surgiu na minha vida com 17 anos, idade, onde eu conheci esse brinquedo que fez parte da infância de milhares de pessoas na década de 80. E a partir desse momento, eu vi o poder que isso tinha na palma da mão e eu busquei isso pra mudar a minha vida e a vida das crianças que passarem por mim através desse Yo-Yo. E hoje, esse ano, completa 15 anos que eu vivo profissionalmente do Yo-Yo e eu tenho mudado aí a vida de crianças carentes através de um projeto social que eu criei chamado Yo-Yo para Todos, onde eu levo um Yo-Yo de presente pra crianças carentes em situação de periferia. E toda criança, ela tem o brinquedo e o brincar pra que ela possa jogar Yo-Yo e aprender. Milhares de crianças passam a vida toda sem ter um brinquedo, sem ter um brincar. E através do meu projeto do Yo-Yo, essas crianças ganham um presente que é um Yo-Yo. E é bem legal. Todo mundo aí que tá nos assistindo deve ter jogado Yo-Yo da Coca-Cola, conheceu esse brinquedo. E é fácil, né? Algo na palma da mão, estimula a criatividade, coordenação motora e todo mundo pode aprender. Olha só como é fácil. Mostra umas manobras de Yo-Yo pra gente aí. A primeira manobra, mais, é o dormioco. Um, dois, três e ele volta para a mão. A segunda manobra é o cachorrinho. Faz um dormioco, coloca ele no chão, au, au, au e volta para a mão. E o balanço que é a manobra mais conhecida de todas. Joga o Yo-Yo, arma um triângulo, balança uma, duas, três, solta o Yo-Yo e pega na mão. E aí pra finalizar, vou fazer aqui ó, uma estrela. Porque o Toys Podcast nasceu pra brilhar, igual essa estrela aqui. E tamo junto galera, foi um prazer bater esse papo. Em breve eu estarei lá no Toy Podcast falando um pouquinho mais sobre Yo-Yo, sobre minha história de vida. E como vocês podem me ajudar a alcançar milhares de crianças em todo o Brasil. Poxa, legal cara, você vê o que é uma figura cara, um projeto social. Você tem as suas redes sociais? Sim, minhas redes sociais são todas Robson.Yo-Yo. Então qualquer lugar que você der um Google aí, ei Google, Robson Yo-Yo, já aparece diversas matérias, lugares que eu já passei. E vai ser um prazer estar junto com vocês, ensinando a galera a jogar Yo-Yo. Valeu, então esse aqui ó, é o Robson Yo-Yo. Robson Yo-Yo. Robson Yo-Yo.